Ai ai, tá animado você, hein? Que coisa! Ah! Oi, pessoal! Tudo legal, pessoal? Tudo! Sabe, gente, ontem, antes de deitar, eu fiz toda uma programação pra hoje e olha que não era pouca coisa não, viu? Mas hoje, logo cedo, quando a vovó veio me chamar pra levantar e tomar café da manhã, gente, eu acordei, eu sentei na cama e aí, de repente, gente, eu fiquei parado assim, um tempão, um tempão, sem me mexer assim, sem falar nada, só olhando pra janela aberta e vendo o balanço das folhas ao vento e ouvindo os passarinhos e eu estava apaixonando. Aí a vovó voltou, né? A vovó voltou pra ver o que tinha acontecido porque eu não tinha descido pra tomar um café da manhã, mas é que estava, gente, tão gostosinho ficar ali vendo as folhinhas pensando no balanço dela. Bom, mas aí eu levantei, né? Eu levantei, lavei o rosto, escovei os dentes e depois eu corri pra tomar um café. Mas só que na mesa do café da manhã eu acabei me distraindo de novo. Eu fiquei olhando as gotinhas escorrendo assim na jarra do suco de goiaba, sabe? Ai, gente, eu achei aquilo tão calmante e avião, peraí, peraí. Pois é, né, gente? Mas aí depois do café, em vez de começar a brincar, eu fui deitar na rede da varanda e eu fiquei mais um tempão olhando as folhas das árvores. E agora eu tô aqui falando com vocês, né? Gente, eu acho que eu deixei a minha lista de brincadeiras de lado hoje. Não tem dias que você fica assim também, com vontade de ficar mais parado, só observando as coisas ao redor, assim, meio sem fazer nada. Que nem olhar o meu amigo do sumô aqui. Ai, tão legal, gente! Pois é, hoje eu tô assim, com uma preguichinha. O vovô falou que era pra eu aproveitar, pra não fazer nada, porque isso, de vez em quando, também é legal. É, os meus pensamentos estão mais calmos hoje. Tem dias que passam 200 coisas pela minha cabeça ao mesmo tempo, mas hoje... Ah, hoje não, gente. Ai, ai, então, pessoal, é isso, sabe? Pelo menos por enquanto, um bom dia pra vocês e já já eu volto com a minha agitação habitual, porque agora eu acho que eu vou pra minha rede. Não, eu vou ficar vendo o sumô aqui. Mais sumô. Ah, este menino está impossível. Eu adoro as histórias dele. Eu tenho de confessar que estou adorando participar deste canal. Ah, e conte para seu papai e mamãe que temos um adulto responsável aqui no canal, que sou eu, o avô do Júlio. Se você está gostando, dê aquele like. Compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.